Na tarde de hoje, um homem foi preso depois de manter a companheira refém após uma discussão de casal no bairro Parque das Laranjeiras. O suposto agressor é Eliton Júnior, de 42 anos, que é casado com Denise Albuquerque, de 35. Os dois vivem juntos há aproximadamente 20 anos. De acordo com informações repassadas por moradores que preferiram não gravar entrevistas, o casal já tinha um histórico de brigas e era o que estava acontecendo hoje, até os gritos aumentarem. O irmão da vítima chegou a vir o local, mas foi expulso pelo próprio cunhado. O homem ameaçou até os policiais que chegaram após uma ligação feita por um vizinho. Nesse vídeo é possível ver o momento da ameaça aos policiais. Eliton chegou a manter Denise como refém e só aceitou liberar a companheira depois de um tempo de negociação com a polícia, que suspeitou que o homem estava armado, o que não foi confirmado após uma busca na residência. Dada a voz de prisão, ambos compareceram à delegacia, mas somente a imagem do homem foi autorizada. E a polícia prendeu uma submetralhadora de fabricação caseira e também uma pistola na zona norte de Manaus. Bárbara Mitoso. De acordo com a polícia, uma equipe da ROCAM estava fazendo patrulhamento na zona norte da capital quando recebeu uma informação de que havia barulhos de tiros no bairro Novo Aleixo. Eles foram até o local, no Beco Guaíba, e lá encontraram um homem identificado como Wagner da Frota, de 24 anos. Ele, inclusive, estava usando uma tornozeleira eletrônica. Ele tentou fugir dos policiais, mas eles conseguiram abordar o jovem, que estava com uma pistola na cintura e mais cinco munições. Ainda no local, os policiais fizeram buscas e em uma área de mata encontraram uma submetralhadora com uma munição. Diante dos fatos, Wagner foi levado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Lá foi constatado que ele já tinha passagem por roubo. Volto com você. Obrigado, Bárbara. E outras ocorrências policiais você vai ver agora no nosso Giro de Notícias. A polícia procura por um homem que, disfarçado de mototaxista, assaltou um trabalhador que caminhava pela rua São José, na Zona Leste, hoje cedo. Nas imagens, é possível ver a perseguição do assaltante e o desespero da vítima, que larga o celular em cima de um carro para escapar da violência. A polícia militar ainda analisa os resíduos de um artefato explosivo detonado na noite desta segunda-feira no estacionamento do hospital em pronto-socorro, 28 de agosto. O objeto, similar a uma granada, foi encontrado por volta das 8 horas da noite por um morador de rua, que avisou a direção da unidade. A detonação aconteceu por volta das 11 horas da noite. E nesta madrugada, a polícia prendeu Wagner Silva da Frota, de 24 anos. O rapaz usava uma tornozeleira eletrônica danificada e, ao ser capturado, estava portando um revólver Taurus calibre 7,65. Ele também teria descartado uma submetralhadora 9mm de fabricação caseira. E o prefeito Arthur Neto editou um novo decreto regulamentando o pagamento das passagens de ônibus em Manaus. A nova regra diz que, prioritariamente, o pagamento deve ser feito por cartões. Mas isso não impede o pagamento em dinheiro, como o decreto anteriormente autorizado pelo interventor. As empresas terão mais 90 dias para possibilitar a execução dessa nova regra. E veja a seguir, a Igreja Católica vai apresentar as propostas aprovadas no sínodo da Amazônia e padres casados poderão ser ordenados aqui nessa região. Agora são 18 horas e 34 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. Música 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 Obrigado.